Agora estamos na escola, com novos amigos toda hora Aprender e nos divertir, ser felizes e curtir Música De maternal, vamos hoje para a nossa aula de quarta-feira E nós iremos falar da cor vermelha Eu quero mostrar aqui para vocês, para saber se vocês já estão identificando a corzinha vermelha Mostra aí, Tia Tereza Boa tarde, maternal Olha só, temos três bolinhos aqui, três bolinhos Vamos ver, mostra um aí, Tia Tereza Será que esse aqui é o vermelho maternal? É vermelho, esse é maternal É? É? Não, não, não Essa cor aqui é amarela Isso aí E essa aqui, maternal, é vermelho? É vermelho? É, maternal? Não Essa é a cor azul E essa, maternal? É vermelho, Tia Tereza? Eu acho que essa aqui é Olha, Tia Josi Não é uma cor bonita? Cor bonita Essa aqui é a cor vermelha Essa é a cor vermelha Essa é a cor vermelha, a bolinha vermelha Essa é a cor misteriosa E qual será essa cor misteriosa? E aí Nós temos aqui o moranguinho Que cor que a gente pode pintar esse moranguinho? A gente pode pintar ele de azul, Tia Tereza? Não, azul não Azul? Moranguinho azul? Não Então de verde? Também não Moranguinho não é verde Não é verde o moranguinho Ah, a gente é vermelho? Vermelho pode O moranguinho é vermelho Porque o moranguinho é vermelho Então, ó A tia vai dar cor aqui No moranguinho Olha que lindo Essa é a nossa cor o quê? Vermelha Olha que lindo Não vai dar Pra tia pintar tudo Mas vocês estão vendo? Que tá na corzinha vermelha Que é a mesma cor Do cabelinho da Duda Nós temos outra frutinha aqui, ó Que frutinha é essa? É a cereja Eu acho que essa cereja é verde Tia Tereza Não, não, não É verde também não Não É verde maternal Ou azul maternal Não Essa cereja Ela também é na cor Vermelha Então a tia vai, ó Pintar aqui de vermelho Hum Uma frutinha muito gostosa Que é a cereja e o morango Né? Que ela é na corzinha vermelha, olha Tá tão bonitinha Sorridente Olha que lindo Muito bem Viu, maternal? Então o vermelho é a cor do cabelo Da Duda, do morango e da cereja Olha a Duda aqui de novo Nós vamos pintar o quê de vermelho na Duda? Será que é o óculos dela que é vermelho? Não, não Não, tia Tereza? Não O sorriso dela é vermelho de Tereza? Não, também não Não, então o que que é maternal vermelho na Duda? É o cabelinho Olha Olha o cabelinho da Duda vermelho Vamos pintar o cabelinho da Duda de vermelho Muito bem Muito bem, Duda Você é linda Com esse cabelinho vermelho 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 Com a franjinha da Duda Que tem a cor do cabelinho vermelho Muito bem Então, viu maternal? Nós temos, ó Todas essas coisas que também é vermelho O moranguinho, né? A cereja, o cabelo da Duda Né, tia Tereza? Muito bem E o que que a gente vai fazer agora, tia Tereza? Olha só Aqui nós temos também um outro cenáriozinho A fazenda Uma fazenda linda Olha Tem cavalinho Tem árduo Ó, tem outro cavalinho Tá vendo? Agora, maternal Eu quero que você me diga O que que tem aqui nesse cenário Que é vermelho? Será que é o cavalo, tia Tereza? Não Será que esse cavalo tem a corzinha vermelha? É vermelho, maternal? É vermelho, cavalo? Não Não Ah, o troncozinho da árvore? Não Não O troncozinho da árvore é marrom Viu? Não é Então, essas folhagens aqui, tia Tereza? Não Não A folha é verde, tia Jôsia É verde Então, o que que a gente tem aqui de vermelho? O que que tem, tia Tereza? O que que a gente tem? Nós temos esse galpão Olha A tia vai dar um X aqui, ó De vermelho também Olha Isso aqui é vermelho Muito bem, tia Jôsia Muito bem, maternal Muito bem, maternal Gostaram de fazer essa atividade junto com a tia Jôsia e a tia Tereza? Agora, nós vamos mostrar pra vocês a atividade que vai ser feita no livrinho Peraí que a tia Tereza vai pegar o livrinho Pega aí, tia Tereza Mas antes, tia Jôsia, nós temos uma música muito legal pra cantar A música que a tia Jôsia adora A música do Palhaço Picolé Vamos cantar, tia Jôsia? Vamos lá O Palhaço Picolé É gozado E engraçado Ele pula Ele brinca Viva, viva O Palhaço Picolé Peixe Lé Viu que legal? Então, materna, hoje nós vamos fazer a atividade da página Imagina, nove Que vocês vão pedir pro papai e pra mamãe Colar uma foto de vocês aqui nesse retângulo E colocar o nomezinho de vocês Fazer junto com o papai e a mamãe E tirar bastante foto E também vamos fazer, maternal A atividade do Palhaço Picolé Quem sabe qual é a atividade, tia Jôsia? Qual é a atividade? A atividade do Palhaço Picolé Nós temos que pintar o narizinho do Palhaço Picolé Que é que cor, maternal? Que cor é o nariz do Palhaço Picolé? Que cor que é? Isso Qual é? É a cor vermelha Então você vai pintar só o narizinho aqui do Palhaço Picolé, hein? Então vocês vão pintar o narizinho Vai ficar bem bonito Mas tem uma outra página também, maternal Que é, ó Essa aqui A página 12 Então é a página 9 A página 11 E a página 12 De atividade Tudo Atividade bem facinho E bem bonitinho Qual é essa atividade, tia Jôsia? Essa aqui você tem que riscar com o giz de cera Na cor vermelha Tá? E vai riscar aqui Vai fazer um desenho bem bonito Desse retorno aqui, ó Só na cor vermelha, tá bom? Tá bom, maternal, ó Beijo, tchau